O Caputino, que é a oferta de quem esse Caputino? Da Folha de São Paulo Hein? Da Folha de São Paulo Da Folha de São Paulo, aqui é o que? Aqui é um espaço da Folha de São Paulo, é o segundo ano, oitavo ano das casas da Folha de São Paulo Aí acontecem palestras, café expresso, Caputino Parece que o Zeca Camargo vai estar aqui presente É lançando o livro dele, né? Zeca Camargo, nu, né? É isso aí, você está oferecendo aí pra gente Ah, tá